Amigos, hoje é vida para essa primeira rosa, vem chegando nessa rosa de São Carlos, vem chegando, vamos lá para o nosso também, é a Câmara do Sul, vamos lá para o nosso. A gente está de medo, a gente está de medo, vai para a juíza, vai para a juíza, vai para o nosso, Agora, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, pedindo o pessoal, abaixa a bandeira, bateria, fazendo a recepção, não se erra. Agora, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira,ria para a bandeira, combinando o pessoal, abaixa a bandeira, entre aousa e afirmando o único fogo E abaixa a bandeira. Abaixa a bandeira. Por gentileza, pessoal, vamos abaixar as bandeiras. Por favor, acomodá-los.